Música Este trabalho que tenho andado a desenvolver com a Shapeland deu-me uma outra motivação e vontade de surfar porque inovámos bastante no material que são as pranchas de hipóxi juntamente com o Vaco e o Flowtech Música São pranchas que vão de 5'5 a 5'10 para ondas até 1,5 m Claro que a 5'5 é para um mar mínimo Música A 5'10 já é um bocadinho para um mar maior Sinto uma leveza enorme, facilidade enorme em fazer as manobras Tenho uma velocidade extra, um drive incrível e respondo a qualquer manobra que eu queira fazer Foi brutal e gosto imenso de utilizá-las porque sinto que também vou com outra vontade para dentro da água Sinto que o meu surf ficou muito mais expressivo e quando bate nas junções ou quando estou a fazer uma manobra mais crítica a prancha responde muito bem parece que tem energia e vida nas manobras que faço e eu acho que isso é o mais importante é sentirmos isso nas nossas pranchas do dia-a-dia Música Música Sou Francisco Ordonhas, tenho 12 anos e estou no time do Alta Música Música Adoro a prancha porque acho que é muito mais rápida é mais leve parece que é mais fácil surfar com aquela prancha do que com os outros tenho Música 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 E realmente isto deu uma motivação extra para surfar e é fantástico sentir isso nesta altura da minha carreira e do meu surf Música 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 Música